Aí o pessoal tá bombando aí o Futebol Raiz, daqui a pouco a Globo copia, que por sinal tudo é pra copiar, né, diga-se de passagem. A gente fez o Futebol Raiz pensando até na comunidade, na falta de oportunidade que as pessoas têm pra mostrar os gols, mostrar as jogadas, pra mostrar o time da Varsa, vídeos também que vocês pegam o dedo vestiário, palestras do treinador, pra que a gente possa mostrar no canal do YouTube aí. Vamos colocar já o primeiro aí, só rodar aí o homem do trem. Márcio Pinho. Arroba Márcio Pinho, é ele? Caraca, que golaço. Nossa. Não foi o mesmo isso aí não, né? Aí o Oliveira, underline. Pô, batida bonita, hein? Que pariu, que golaço. Pô, parece o Maradona, olha lá. Espada 1x0, espada é espada, olha lá. Golaço. Você vê que jogou contra aí, ó. Varsa... A... RFC... Isso aí é fora do país, cara. Isso aí é aqui? Não é aqui não. Não é no Brasil isso aí. Lógico que não é no Brasil. Isso aí é fora do país. Isso aí não é Varsa, né? Isso aí vocês pegaram fora. Vai tomar no c... Pegar fora do país. Aí é raiz aí, ó. Nossa, p... Que pariu, que golaço. O cara tá pedindo falta aí no número 3, ó. Olha, ele faz todo o movimento certinho. Que golaço, p... Mamãe do céu, que golaço. Macapá. Que golaço. Macapá, futebol clube. Ó. Que golaço. Que gol bonito. Acabou? Acabou. Futebol raiz. Vamos lá. Fica com Deus aí.